Buenas! Hoje eu vou apresentar um clássico da bossa nova, um clássico da parceria Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que é a canção A Felicidade, que foi composta em 1959 para a peça Orfeu da Conceição, que aliás foi em função dessa peça que Vinícius e Tom se encontraram e foi em função dessa peça que eles iniciaram a compor as primeiras parcerias, inclusive esta, A Felicidade, sendo que especificamente nesse caso, essa canção foi composta por telefone, porque o Vinícius de Moraes, que na época era de Tua Mata, estava no Uruguai. Essa canção tem uma particularidade muito interessante, que ela compara a felicidade com uma pluma e com uma gota de orvalho. Mas vamos pensar na pluma. A música, o desenho da música, o desenho das notas, fazem um movimento similar ao da pluma. Então, reparem. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. A pluma vai caindo. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira É genial. O som faz o movimento da pluma. Vamos lá. Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou de jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a gota de orvalho Numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra aquela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos e amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade casta Felicidade sim Se gostaram do vídeo Se gostam desse conteúdo Não se esqueçam de se inscrever no canal Comentar, compartilhar, ativar as notificações Lembrando que aqui Além das canções comentadas toda semana tem o programa de entrevistas em parceria com o Centro Cultural 25 de Julho Obras Comentadas teríamos um agora dia 21 de agosto que eu até havia anunciado com a Jussara Silveira, o Sacha Ramba e o Marcelo Costa mas tivemos um imprevisto e não vamos poder rodar o programa agora em agosto então a gente volta com Obras Comentadas em setembro a entrevista com a Jussara, o Sacha e o Marcelo vai ao ar mais adiante mas em agosto agora a gente vai dar uma folga cuidem-se até a próxima